E aí galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Mundo Notícia. Já vou pedindo que deixe seu like, se inscreva no canal e um bora para o vídeo. Mirella saiu para participar de uma atividade na área externa, na Fazenda 2020, e foi recepcionada por um carro de som. Segundo o relato de Jaqueline, que foi a saída para o quarto para tentar ouvir melhor, o áudio dizia, Mirella se afasta de Biel e Juliano. Neste momento, todos os peões correram para a sala para tentar ouvir o alerta, mas o áudio da casa foi cortado, do Play Plus. Os peões foram indo um por um para o quarto, e a câmera foi para a área externa, onde ficou apenas mostrando a piscina e a estrutura das atividades promocionais da qual Mirella deveria estar participando. Foi possível então notar que a cantora foi tirada da área, visto que não estava sendo realizada a atividade. E aí galera, o que você achou do carro de som? Será mesmo que é para Mirella se afastar de Juliano e Biel? Eu peço a vocês encarecidamente que deixe seu like, seus comentários, e até o próximo vídeo, valeu! Tchau!